O que é o amor? Eu amava você, mas tá voltando a mim pra me arrecer Eu vou viver por cima, todo mundo do seu amor Não consigo ver da minha vida, de fora tu é um lugar pra você Eu não vou cuidar, como está que vai acontecer Eu não consigo ver da minha vida, de fora tu é um lugar pra você Eu não consigo ver da minha vida, de fora tu é um lugar pra você Eu não vou cuidar, como está que vai acontecer Eu não consigo ver da minha vida, de fora tu é um lugar pra você Eu não consigo ver da minha vida, de fora tu é um lugar pra você Eu não consigo ver da minha vida, de fora tu é um lugar pra você Eu não consigo ver da minha vida, de fora tu é um lugar pra você O que é que é que é você? E aí Como é que você está ganando, sim? Muito obrigada.